Mas você pegou meio trauma de namorar, porque eu lembro que você teve uma namorada que teve altos rolos, né? Teve, teve uns rolos. Eu devo ter pegado, eu nunca, eu nunca fazia... No Comedians, a mina ciumenta pra caramba, eu falava assim, viu? Caralho, eu era feio na época. É, eu falei, olha só o Padilha, fica tranquilo. Olha ele, você acha que alguém vai querer colocar seguro num chevette, né? É, a garçonete tá dando em cima dele, falou, não tá. Não tá não, claro que não, ela só trouxe a coca. Tive, eu tive essa experiência em relacionamento, eu acho que sim, eu acho que teve. Foi meio abusivo, né? Foi, foi bem abusivo, foi bem abusivo, mas foi durante um ano, foi muito pouco tempo. Caralho, foi tudo isso? Foi tudo isso, mas ao mesmo tempo é pouco tempo, que geralmente pessoas que estão em um relacionamento ruim, é, não consegue sair, né? Eu consegui, foi um ano tudo, desde de começar até a gente terminar. E eu acho que traumatizou sim, porque eu peguei meio birra de relacionamento, de ser chato, de... Puta, tem que, o negócio de ter que avisar que tá chegando. Ah, isso é chato, isso é chato. Ah, mas você não precisa, precisa, porque tem uma pessoa, principalmente se você tá num relacionamento mais certo, sério, de dar satisfação. De ver suas redes sociais. De ver as redes sociais, eu não quero esse tipo de cobrança, então isso... Mas existe, viu? Me blindou, me blindou assim, no sentido de, não, eu não quero isso agora. Algum momento eu vou querer, algum momento eu quero fazer. Mas eu te falo que dá pra ter um relacionamento sem isso. Dá pra ter um relacionamento sem isso. Mas, ainda assim, você tem que ter um cuidado, que quando solteiro você não precisa. Eu posso sair e voltar a hora que eu quiser. Fazer o que você quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Por que você tá numa padaria às três horas da manhã? Porque eu quero. Eu quero, exatamente. Eu não preciso, não vai ter essa pergunta porque ninguém vai me fazer essa pergunta. É, eu tenho que avisar, ó, tô aqui com os amigos, tá? É, não tem problema nenhum avisar, porque você não tá fazendo nada de errado, você tá comendo um pão de queijo, porque o comediante também tem isso, né? A gente se diverte, os outros caras vão pra noite, não sei o que, nós vamos pra padaria. Pra conversar. É o nosso rolê. Mas eu prefiro não ter que ter esse trabalho. Entendi. Eu prefiro não ter. É o egoísmo. E também que você não para, imagina, que hora que você vai ver a mulher se você tava em Porto Alegre, vai pra Curitiba, e aí você fica também numa cobrança de falar, cara, eu não tenho tempo pro relacionamento. Pra pessoa, é um egoísmo mesmo de eu quero fazer as coisas pra mim, mas eu também não ligo disso daí, nem quero namorar. Agora eu tô morando sozinho, sozinho, pela primeira vez. Faz um mês que eu tô morando sozinho. Pô, é legal demais.